Fala aí pessoal, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Nossa aula de hoje será bem rapidinha, estarei apenas mostrando como colocar o material na taça que modelamos na aula passada. Antes de tudo, mostrar aqui para vocês o meu canal, TechSupport, com todas as nossas videoaulas. Se inscreva aí no canal, favorite o vídeo, dê um joinha se você gostou da aula, se você não gostou, diga por que você não gostou, para que nós venhamos a melhorar o conteúdo das nossas aulas. Bom pessoal, então, hoje nós estaremos colocando o material no nosso objeto. Na aula passada, nós modelamos aqui uma taça, vou abrir para vocês verem. Tá aí pessoal, a nossa taça. Então, clicando aqui no botão F10, ou aqui no ícone Cine, renderizar, você vai ver como está a nossa taça. Ok? Está assim, com a aparência de metal. Então, nós vamos aplicar o formato de vidro hoje. Bom, então, eu usarei também uma textura de modo a usar uma mesa, como se fosse uma mesinha de madeira. Então, apenas, chegue na internet, ou em outro lugar, e procure pela textura madeira. Ok? Madeira. Então, vai abrir aqui algumas texturas. Ok? Vou escolher essa textura aqui, que eu gostei dela. Escolha a que você achar mais interessante aí. Salve essa imagem. Eu já tinha até salvo. Ok? Aqui. Mas vou salvar de novo. Desktop Madeira. Olha lá. Foi salvo. Está aqui a minha imagem de madeira. Recomendo a todos, antes de começar a nossa brincadeira, fazer um backup do nosso objeto. Certo? Apenas copiando o nosso objeto e salvando como backup. Copiando. Rolando. Só para salvar uma cópia aqui. Abra aí o nosso objeto. Está aí o nosso objeto. No modo de edição, você vai clicar aqui no ícone Material Bottoms. Na aba aqui do Material. Shading. É botão F5. Na bolinha vermelha. Material. Botão de Material. Adicionar novo material. Então, aqui ele já vai me dar um preview de um material tipo metálico. Essa bolinha branca é de onde está vindo a luz. Então, aqui na aba de Mirror Transparência. Você vai marcar essa opção. Mirror Transpar. High Transpar. No IOR. Você coloque... 152. Pessoal, detalhe. Quando você for dar esse valor, você precisa colocar o ponto. Então, 1.50. Aperte o Enter. Tá. No Fresnel. Vou colocar aqui uns 150. Reparem que o preview, ele já me deu um material já transparente. Vamos visualizar. F12. Já começou a ficar com aparência de metal. Mas ainda não é isso. Então, vamos botar aqui IOR 152. No Fresnel, 200. No FEC. 200 também. Vamos visualizar como é que está ficando. Não está legal. Então, vamos colocar aqui 2.00, 200 para que fique. Aqui também 200. No FEC. E aqui embaixo, no Depth. Vamos colocar aqui, mais ou menos, no 7. Vamos ver como é que está. Aí, pessoal. Nossa taça já está começando a ficar com cara de vidro. Vamos adicionar mais um Depth. Vamos chamar o 8 aqui. Na barra aqui de Shaders. E você vai ativar esse botão aqui. Trash Shed. E no SPEC. Coloque aí, 1.300. 1.300. Que é para que nós venhamos o grau de luz. Vamos ver como é que está ficando. De reflexão. Vamos ver como é que está ficando legal. Vamos botar 1.300. 1.20. Vamos novamente visualizar. Botão F12. Vou deixar assim por enquanto. No Hard. Coloque aí uns 400. Para que diminua um pouco. Novamente visualizamos. A nossa tarta já está com uma aparência de vidro. Botão 470. 470. Visualizando sempre. Apertando o botão F12. Para ver como está ficando o resultado. É, melhorou. Então, vamos botar mais um pouquinho. Vamos botar 475. 74. E no SPEC. Vou botar. 1.328. F12 para visualizar. A renderização aqui demora um pouquinho. Porque o computador não é muito bom. Certo pessoal? Você também pode adicionar aqui. Um pouco mais de transparência. Vamos ver. Então, agora está aí o nosso objeto. Vamos adicionar. Tire a seleção. Adicionar. O plane. Barra de espaço. Malha. Plane. Então, dê uma escala para que aumente aí. O tamanho do nosso plano. Está um pouco pesado pessoal. A renderização. Ok. O botão de edição. Vamos editar. Somente. O fogo. Ok. Tá. Agora aqui nós vamos adicionar o material para a nossa mesa. Para o nosso suporte aqui da taça. Ok. Vejamos como está ficando. Ok. Então, aqui na extremidade. Encoste a seta do mouse. Aperte o botão direito. Split área. Tá. Reduz aqui mais ou menos o tamanho da metade. Aí aqui no modo de visão. Você vai alterar para. UV imagem. Redito. E vamos agora carregar aquela imagem da madeira que nós salvamos. Clique em image. Abrir. E procura o local de onde salvamos aquela imagem da madeira. No meu caso aqui, olha. Está na meia de trabalho. Madeira. Open imagem. Então. Vamos agora visualizar. F12. Reparem que a imagem está lá. Mas ainda não foi criada o objeto para que o material para o objeto. Ok. Então. Vamos criar. Então aqui na aba de objeto. Selecione o plane. Objeto. Adicionar novo objeto. Aqui no material. Link do objeto. Eu posso colocar o nome. Vamos colocar aqui. Mesa. O nome do objeto. É um plane. Tá. Então. Está criado aqui o objeto. Agora eu vou texturizar o objeto. Clicando aqui. Textura e Bottoms. Adicionar novo. ADD New. Tipo de textura. Clique. Selecione imagem. Carregue a imagem. Nós acabamos de salvar da madeira. Novamente. Olha lá. Madeira.jpg. Selecione a imagem. Ele já me deu um preview aqui. Tá ok? Então. Agora. Vamos. Aperte novamente o botão F12. Para que seja gerado. A renderização. Vejamos como ficou. Tá aí pessoal. A nossa taça. Foi criada com material vidro. Reparem o efeito azul. Na parte de baixo da taça. Que eu achei um efeito bem interessante. Tá. Ficou um azul bem cristalino. Então. Esse é o resultado final. Da nossa renderização. Ok? Então. Era isso que eu queria mostrar para vocês. De como. Criar o material. Salva aí o seu objeto. Gravar. Tá. E. Tá aí. A nossa taça de vidro. Em qualidade. HD. Reparem que ela está. Bem transparente. Bem. Vizinha. Ok? Então. Esse é o processo. Da. De criação. De material. De vidro. Tá. Então. É. Se você não viu as aulas anteriores. Veja. As outras. As outras aulas. Tá. Para que você não fique. Desorientado. Nas aulas que vem a frente. Tá ok? Tá aqui. O meu. E-mail. E meu facebook. Tá ok? Para. Você. Sentir vontade. De nos adicionar. Tá. Trocar uma ideia. Tá. Estarei sempre disposto. A passar o pouquinho que eu sei. Tá ok? Então. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. E até lá. Aqui. 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 Obrigado.